Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo os 10 anos do Código Civil. E a sua influência e importância sobre a justiça e a vida do brasileiro. A nossa entrevista é a juíza Dênia Francisca Corgozinho Taborda, da primeira vara civil da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Dênia, então no bloco anterior a gente falou sobre essas mudanças pontuais do Código Civil. Eu gostaria que a senhora falasse como que o Código está lidando, está ajudando, orientando aí os magistrados, os juízes e as juízas a lidar com os novos conceitos de família. E quais são esses novos conceitos? Com certeza os novos conceitos de família, eles vieram daquilo que eu disse anteriormente, que são justamente os conceitos trazidos pela nova ordem constitucional. Nós tivemos grandes mudanças na ordem constitucional em relação ao direito de família. As principais mudanças foi justamente tentando a paridade entre os direitos e deveres do homem e da mulher. Em cima disso nós tivemos várias modificações no Código Civil tratando desse assunto. E nós temos um quarto, eram três pela Constituição e pela interpretação dessa Constituição chegamos a quatro conceitos, quatro tipos, que agora é a união estável entre a união homoafetiva. Como é que a senhora avalia, já que não é um consenso ainda na justiça, como é que está lidando com isso? Como não há um consenso, isso aí é uma construção da sociedade. São as relações familiares que estão se modificando e que estão trazendo para a justiça um novo desafio, que é estar enfrentando justamente essas novas situações sociais que envolvem a família. A família monoparental, a união estável e a união homoafetiva. Então, são questões que o direito civil tem que enfrentar, porque elas são questões sociais. Então, elas vão ser trazidas à baila, vão ser levadas ao judiciário e nós estamos tendo que enfrentá-las da seguinte forma. O Código Civil, de alguma forma, tratou delas, porque já veio mesmo consolidado, de alguma forma, que isso pudesse ser tratado no Código Civil. Agora, algumas questões como a união homoafetiva, elas ainda não têm, vamos dizer, que não sejam pacíficas de tratamento, tanto social quanto jurídico. Então, se nós ainda não temos essa pacificação social em relação ao tema, dificilmente nós vamos conseguir isso de forma legislativa. Então, fica a cargo mesmo do operador do direito tratando dessas questões no momento. O fato que temos, então, é que a Constituição desinculou o conceito de família do casamento. Eu acredito que sim. Muito bem. Eu acredito que sim, principalmente quando ela trata da família monoparental. Doutora Dena, eu vou ampliar o nosso debate e vou convidar aqui, chamar os estudantes da Faculdade de Direito, da Fazer Adivaspasiano, Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta dos estudantes do curso de Direito. O novo Código Civil alterou a expressão pátrio-poder por poder familiar. Qual que é o principal reflexo desse novo paradigma nos processos de direito de família em tramitação no poder judiciário? Carla, essa mudança de paradigma foi muito importante. Justamente, traz a questão de equiparação de direitos e deveres entre o homem e a mulher. Nós podemos dizer que foi uma mudança significativa porque ela tirou a função do homem como chefe da família, igualou em relação a isso. Mas o que nós temos que lembrar é que não só trouxe direitos para as mulheres, mas também trouxe deveres. Há uma contrapartida. Mas é extremamente importante tirar essa figura do homem como chefe de família para trazer a família como um todo, como é importante nessa questão jurídica que é esse arcabouço em relação à família. À época do lançamento do novo Código, foi feita a modificação na menoridade penal, passando de 21 para 18 anos. Hoje, apenas 10 anos depois, há um novo conceito pedindo, um clamor popular pedindo a menoridade para 16 anos. O que a senhora pensa disso? Hilton, essa mudança foi bem acertada porque ela traz realmente um anseio da sociedade. Em 2002, nós já tínhamos a questão do jovem cada vez mais ingressando no mercado de trabalho e assumindo responsabilidades mais cedo. Então, é necessário também que ele adquirisse capacidade mais cedo para poder estar justamente dando oportunidade de estar resolvendo essas questões civis, dessas responsabilidades que ele estava assumindo, inclusive também em relação a deveres e também em relação a direitos. As lacunas que estavam aí, né? Bom, vou agradecer então a participação dos alunos do curso de Direito da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana de Vespasiano. Afazé, obrigado a todos aí. E retomando essa questão da maioridade colocada aí pelo Wilton, hoje já há um debate, um apelo forte para a redução da maioridade, talvez penal ou cível também, de 18 para 16 anos. Como é que a senhora avalia? A tendência é ficar sempre reduzindo essa maioridade como responsabilidade para a solução da questão da segurança pública, por exemplo, e outras responsabilidades? A questão nessa área criminal tem que ser vista com mais cautela, porque é um assunto complexo, demanda outras questões também de ordem prática. Onde nós vamos colocar como vai ser feita essa redução e qual termo de responsabilidade isso vai trazer para o Estado? Porque nós temos que cautelar esses menores. Como será que isso vai se dar? Então, são questões mais complexas, mais complexas, entendo eu, do que na área civil. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora falasse um pouco mais sobre situações, sobre novidades e as mudanças da própria sociedade perante o Código Civil que completou em janeiro passado 10 anos de vigência. A gente volta então em instantes.